É, eu vou jogar Jill e um pouco, viu? Porque com a fenga eu não tenho nada e caiu e eu tenho as mesmas coisas. Olha a porquê de achar a hatch que eu tava usando, que palhaçada. Qual porquê de usar a hatch? Eu sei que tem o Adon, o Alperenda. O velho tem uma porquê que se você for a última sobrevivendo e estiver perto da hatch você consegue ver. Ela fica a aura revelando a da hatch pra você. Tá passada. Tá passada? Dá de rádio, tá. Eu vou colocar um item. Olha, aponta a lanterna roxa. É como se do lado de um girador eu já peguei. Então pega. Isso aqui é pra pegar. Peguei. O nick do bof é eco de boluda, hein? É eco de boluda, hein? Eu amei. Uuuuui, eco de boluda, hein? Ó, já tô na metade aqui. E vamos doer com esse boludo. O bof vai segurar acho que por um... Não sei, eu acho que não vou terminar nunca. Terminamos. É o Demogorgon. O bof eu acho que vai estar em pé, vai ser engajado perto de vocês. Qual é o bairro? Já viu? É o Demogorgon. Demogorgon. Faz tempo que eu não vejo o Demogorgon. Muito tempo. Vem, Edom. Dancing with somebody. Look like me. Agora eu não vou parar de cantar essa música. O velho eco de boluda. Eita porra. Tô bem, Edom. Vai colocar um gancho aqui do meu lado. Que endredia o homem. Olha, eu tô vendo a Aureola dele. Aureola não, né, amiga? Aham, tava assim, amiga. Eu tava vermelhinho. Aureola bonita. Qual a diferença? Aureola é de anjo. É aquela rodela que fica em cima da cabeça do anjo. É a roda do cu. E a Aureola. E a Aureola. E a Aureola é o que você vê. É tipo o espírito, a marca. Ah, eu sempre falei Aureola. É porque é parecido, né? A Demi faz pra paz. O que é o que você vê? Ah, pronto. Outro girador. Não um totemzinho. E eu estou fazendo já o segundo do girador. Ele não me viu, ele não me viu. Nossa, ele passou do meu lado e não me viu. Ele tem imortal, Demi. Devore Hope vem aí! Puta que pariu. Eu não vi o totem nas minhas costas, não. Eu não vi. Amiga, ele tem Devore Hope. Por isso que ele foi tirado em você, amigo. Ah, ele tem o Ramuzo. Eu acho que tem o Ramuzo. Eu acho que é porque eu vi ele fechado. Que isso, inchado? Que isso, inchado? Ô, miga, se você levar ele pra longe, eu vou tentar fazer o imortal. Calma, imortal é que mostra o que tá fazendo. Ele tá vindo? Ele tá vindo? Vem sim um Insambari, que gosta de dar oco. Ai, socorro. Caramba, miga, eu vou tentar fazer lá o totem. Ui! Nossa, ele quebra paletinho muito rápido. Miga, se eu tiver vindo... Pula aqui, pula aqui que você vai ver. Miga, eu tô purificando. Eu estou purificando. Pula aqui que você vai ver o seu brocha. Ele trancou. Ai, miga, eu vou fazer. Oxe, miga. Nem fiz isso mesmo. Lupe de ano! Lupe de ano! Lupe de milenio! Calma, era um fogo de mentira? Era um fogo... Que isso, tem inchado? Deidara? Ô, miga, eu fiz o totem, mas o totem não explodiu? Não! De fogo? É, era aquele lá que eu estava fazendo. NÃO! Oxi! Era de fogo porque estava do lado do fogo, mas não era de fogo. Mas como é que ele veio do que estava fazendo aquele totem? Meu Deus! O fogo era da lata, moleque. Queimou um pouco a cabecinha do totem. Cu! Ai, meu Deus do céu. Pô, caralho, boceta, bocetão. Eu com essa mania, bomba de enfiar a mão no cu. Ai, meu Deus do céu, ele está vindo atrás de mim agora. Mas terminei! Tudo! Nossa, rainha! Rainha! Nossa, essa partida foi muito rápida! Também, né, amigo? Ele só ficou em mim. Você não fez nada. Foi muito... Eu fiz treinadores! Dancing with somebody, look! Agora, a lanterna está um brilho assim, lunar, né? Meu Deus, foi sem querer! Mas eu estou voltando para ajudar. Mas eu acho que vai dar para todo mundo fugir, hein? Nossa, ela está do lado oposto do mapa que eu estou. Eu abri sem querer, boceto. Uma menina aqui também abriu. Ai, ai, ai. O que eu te balei hoje? Ah, então foi tudo. Foi, não. Não, foi tudo por causa que... Só porque você é tron. Agora ele vai dar um noede bem na nossa cara. Não deu noede nela. Salvei. Para o time! Tanque! Corre aqui, me segue, me segue, me segue que a saída está aqui! Menina, aqui, olha! Menina, aqui, olha! Menina, você está vindo aqui! A rede está aqui na frente do portão, hein? Não dá para sair? Então vamos. Não dá para sair, dá para sair! Ah, vocês já saíram! Tchau! Foi tudo, YouTube! Fogando a escutinha! Olha, já tem um vídeo de quinta, já tem um vídeo de domingo. Olha, que plena! Olha, Rank 3! Rank 3, menina! 3 Bottle Time. Jayne Rush fudido, pois é. Precisam Nerfar. Precisam Nerfar. Ai, meu Deus do céu! Ele escreveu Madrinhas! GG, eu ia falar isso, mas como eu falo madrinha, eu só vou falar um GG. Três Bottle Time, gente, o Bottle Time é incrivelmente roubado. É muito bom. E eu não vou paralisar nunca. Ih, é gay. É gay. O pessoal fala na minha aqui. Amara, obrigado pelas estrelas, muitíssimo obrigado pelo techzão, pelo kombon. É, o jogo de survival, mas vocês sabem que eu tô sempre do lado esquerdo. Bora, bora, churro, gorembê. Eu não quero que você vá para a cama com raiva de mim. E eu não quero que você vá para a cama com raiva dele. 78 mais 42 gigas de atualização. Eu não quero ir para a cama com raiva de você. E eu não quero que você vá para a cama com raiva de mim.